A ida do presidente Lula lá, além dessas demarcações, seis demarcações dessas terras indígenas que estavam aguardando, há outras também. Há uma série de outros reclames em relação à demarcação. E ele faz essas seis homologações agora, Rafael. Mas ele também vai tratar de um assunto que é muito importante, tanto quanto demarcação em algumas áreas, até mais, como o estado do Amazonas, que é o Penegate. E aí várias lideranças indígenas já conversaram com a gente aqui na Band News também sobre o Penegate, que é uma política nacional de gestão territorial e ambiental das terras indígenas. É o famoso não basta demarcar, não basta demarcar. Você tem que dar condições para que os indígenas possam viver em seus territórios, protegê-los e se desenvolver. Então, isso também é política de estado, isso também é política pública. E isso é preciso que seja, é um pleito dos indígenas já de algum tempo. Então, o presidente Lula, nesse anúncio que deve fazer hoje, ele deve instituir um comitê gestor dessa política pública. Os indígenas já têm vários comitês de discussão a respeito disso, que eu já acompanhei, tanto no âmbito da FOIRN, quanto também no Conselho Indígena de Roraima, falarem a esse respeito. E outro anúncio do Lula é o Conselho Nacional de Política Indigenista, o CNPI, que é ativação, vai recriar, na verdade, ele tinha sido destruído, vamos dizer, toda a política indigenista teve um forte abalo nos últimos quatro anos. Então, o Lula faz também esse anúncio. É isso, Rafael. De resumo, é isso. O Lula vai lá e provavelmente vai ter enfrentamento também de uma série de outras questões, mas faz importantes anúncios, especialmente, é como se tivesse uma sede dos indígenas por essa demarcação, essa promessa do Bolsonaro de não demarcar um centímetro a mais e tudo o que aconteceu com eles nos últimos anos, que foi muito amplificado, essas violências todas institucionais, esse é um outro momento de que eles recebem um aceno diferente do governo federal. Mas há, no movimento indígena também, algumas falas críticas que a gente precisa ouvir. A Alessandra Corapa, a Alessandra Munduruku, que é uma importante liderança, que recebeu também um prêmio internacional de grande visibilidade essa semana nos Estados Unidos, ela fez algumas críticas. E eu vi essa semana que a FUNAI deu mais um andamento, um passo, para a demarcação da terra indígena dela lá no Pará. É uma terra indígena que tem sido muito agredida, a própria Alessandra já deu entrevista para a gente, a Alessandra Corapa lá no Exclusiva, para mim e para a Thaís Gama, relatou as ameaças de morte, elas são públicas. A casa dela foi invadida, foi depredada pouco tempo antes de ela participar da COP, há uns dois anos. Então, é essa a realidade. Isso são acenos importantes do presidente Lula. Mas, infelizmente, os problemas relacionados a essa questão são muito graves, são muito acumulados.